E confis tentações, com cem cérebro estou, mesmo em trás provações, em Jesus acharei força e paz. Estou feliz com Jesus, estou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da cruz, Pai João, salvou-me, Jesus, homens, estes iguais, Estou feliz hoje vivo na cruz. Estou feliz com Jesus, estou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. 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 Obrigada.